Aqui é o MCA que mais uma vez aí, representando aí, crioulo, saca aí ó Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase É de um postal tão doce Mas cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortais No lindo arranjo, arranjo lindo e feito pra você Aqui ninguém vai pro céu Um abraço aí pra crioulo aí, velho A nóis, tudo nosso Galera, se gostou deixa seu like aí Se quiser essa música aí também Pode falar aí que eu regravo ela, tá ligado? A nóis, valeu, um abraço Obrigado! Obrigado! Obrigado!